Bom dia, infinitamente grande! Qual é o tamanho do Deus em quem cremos? O maior escritor cristão, Paulo Natural de Tarso e cidadão do mundo, não cria num Deus pequeno, distante, limitado, desinteressado, barato e inoperante. Paulo cria num Deus absolutamente poderoso, Senhor de todas as coisas, o que tem tudo sob o seu controle. É nele que confiamos. Paulo cria num Deus presente, que tudo sabe e tudo vê. Como o experimentou a garra, a rejeitada, a que ia morrer no deserto. É com ele que contamos. Paulo cria num Deus ilimitado. O universo está em expansão, porque Deus é maior que o universo. Como seus colaboradores, a ele nos apresentamos. Paulo cria no Deus interessado em nós, na comunhão conosco. Fazemos parte da família dele. Somos irmãos de Jesus. Somos amigos de Deus. E essa amizade proclamamos. Paulo cria no Deus totalmente diferente de nós. Ele é o totalmente outro, totalmente santo, totalmente perfeito, totalmente poderoso, totalmente capaz. É diante dele que nos ajoelhamos. Paulo cria no Deus que age. O Antigo Testamento é Deus em ação. O Novo Testamento é Deus em ação. O Testamento de nossas vidas é Deus em ação. Tudo que fazemos precisa refletir os joelhos que, diante dele, dobramos. Todas essas palavras estão inspiradas em Efésios 3, 20 a 21. Nessa doxologia, nesta celebração, nessa exaltação, Paulina. Ora àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. E você diga amém. Eu sou Israel Belo de Azevedo. E aí está também a nossa oração. A oração do apóstolo Paulo. Até o nosso próximo encontro com eu. Bom dia! Amém. 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 Amém.